A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os meus amados e queridos irmãos Aqui eu estou de frente à Igreja Pentecostal Deus de Amor Na Surcursal, localizada aqui na cidade de Serra Talhada No estado de Pernambuco E hoje estamos comemorando os 29 anos de Fundação Reviver Aqui na Surcursal de Serra Talhada, no estado de Pernambuco Então eu vou dar uma mostradinha aqui por dentro da igreja como é que está Tudo organizado aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo Aqui está a irmã Elenilda Ali está a nossa irmã Elenilda Aqui está a nossa irmã Gilvanilda Glória a Deus Aqui está a nossa irmã Ivânia Responsável pela Fundação Reviver Uma das responsáveis pela Fundação Reviver aqui em Serra Talhada Aqui está tudo organizado aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus Glória a Deus, louvado seja Deus que é fiel Tudo organizado Para todos sempre, aleluia Comemorando hoje os 29 anos de Fundação Reviver Aqui na cidade de Serra Talhada Hoje comemora-se os 29 anos de Fundação Reviver Aqui está algumas cestas básicas que foram arrecadadas Para ser distribuídas para as pessoas carentes, para as pessoas que precisam Então estamos aqui nesta noite comemorando Glória a Deus Hoje comemora-se os 29 anos de Fundação Reviver Aqui está o altar da igreja Está a nossa irmã Elenilda Ela que é a primeira responsável pela Fundação Reviver aqui em Serra Talhada Está tudo ok Está começando o culto agora E Deus vai dar vitória nesta noite em nome de Jesus Então comemora-se hoje os 29 anos de Fundação Reviver Em nome de Jesus Todo mundo aqui presente Todo mundo aqui começando a chegar aqui na igreja Para junto nós nos alegrarmos na presença de Deus nesta noite Em nome de Jesus Deus abençoe e até o próximo vídeo Em nome de Jesus